A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Aplausos Rádiz Tem que fazer isso? Têm Belgian Tem que fazer isso? E esse é o senhor E ele tem que fazer isso E ele tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso Ele tem que fazer isso E ele tem que fazer isso Tem que dizer A língua não fala a Marte? A língua não fala a Marte O que é a sua? O nome é Lovinali, é Lovinali, é Lovinali.